Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Lopes, mais uma vez, bem-vindo ao canal Melhor de Bike Pessoal, já desde de início, já deixa eu falar para vocês aí Já se inscreve no canal aí e deixa um like, beleza? Para ajudar a gente no canal aí E hoje eu estou falando uma coisa muito importante aí que é pneu Esse pneu já é famoso no canal aí E também vou estar falando sobre tublis, tublis velho, câmara de ar Vou ter uma balancinha aqui também para a gente pesar A câmara de ar, o selante velho que eu removi do pneu aqui E o líquido E vamos falar um pouquinho de pneu num vídeo só Então, pode ser que o vídeo fique um pouquinho longo Mas são coisas que para quem pedala aí Vai ser muito útil, beleza? Espero estar compartilhando com vocês aí um pouquinho de experiência Sobre esse tempo vivido aí nos pedais aí da vida aí, beleza? Então, após a vinheta Conteúdo sobre tudo isso que eu falei Vamos lá então, pessoal Vamos começar aqui por esse pneu aqui Eu vou estar deixando o link do vídeo Do dia que eu coloquei esse pneu na bike Quem acompanha a gente faz tempo já sabe a história desse pneu Mas vou resumir aqui rápido Esse pneu aqui O Ricardo rodou com ele Por volta de uns 5 mil quilômetros E eu rodava com o pneu Kenda E ele cortou, eu estava sem pneu Ele me emprestou esse pneu Acabou dando ele para mim Então, eu rodei, eu conferi hoje Ah, exatamente há um ano atrás Eu peguei e eu troquei esse pneu Então, eu rodei um ano com ele 4 mil e pouco mais de 4 mil quilômetros Um pneu que não tenho o que falar, viu pessoal? Eu já elogiei ele aí É o Maxis Crossmark Esse é o Crossmark Esse é só o Crossmark Ele não é aquele Crossmark 2 Que já vem com aquela proteção a mais Que é a proteção Deixa eu pegar aqui E-X-O Depois eu vou falar sobre esse pneu Que é o que eu coloquei agora na Oji Continuei com o Max Só coloquei o Icon Não vou falar dele ainda Porque só fiz um pedal com ele Foi essa última prova aí Que a gente fez 37 quilômetros Mas eu gosto de falar mais Das coisas que eu conheço Então, depois eu vou fazer um vídeo só Do Icon Icon, né? E, então, um pneu que eu conheço bem É o Crossmark 2 É um pneu que ele não deformou comigo Pelo menos com pancada Tive duas vezes pancada forte na roda Que a roda amassou Marcou a roda O pneu ele não deformou Ele continua alinhado O consumo da borracha do pneu É muito bom O pneu que tem mais de 9 mil quilômetros rodado Desses 9 mil quilômetros aí Vamos colocar aí uns 10% em asfalto Talvez um pouco mais Mas a grande maioria Foi em terra E pra quem acompanha os nossos vídeos Pode ver aí que é Terreno mais variado possível Com pedra Estradão A maioria estradão Um pouco de areia E é um pneu que vai muito bem Eu gostei dele Agora eu coloquei o Icon atrás Por causa de tração Eu queria um pneu com um pouquinho mais de tração E mantive o Crossmark 2 na frente E nessa prova O teste que eu fiz aí Se saiu muito bem Embora que esse pneu Eu já peguei ele um pouco gasto Então a tração dele Não era tão eficiente Como o novo Isso é óbvio Mas vamos lá Esse pneu Rodou bastante com tubos Eu fiz um reparo Tem uns vídeos aí De um porte lateral Ele fez uma lasca Entrou alguma coisa aqui E lascou E tive que fazer esse reparo Por dentro Mas foi um reparo Mesmo que a gente faz Essa câmera de ar Se saiu super bem Tem o vídeo Desse reparo no canal também Também vou estar colocando o link aí Tem vários furos Esse inclusive é um Com reparo de macarrão Esse é o do reparo Aqui tem um outro furo Inclusive Agora que eu estava limpando Tem um ponto aqui Que ele Chegou De lacerar as fibras Mesmo assim Ele não deu Variação no pneu Continuou ok Então o pneu Aqui Quebrou as fibras Está vendo Fez o furo Aqui Vamos ver se vai dar Para vocês Fez o furo Dilacerou Aqui Quebrou as fibras Mesmo assim O pneu Ficou ok Não tive problema Com Desalinhamento Desse pneu Para chegar Essa limpeza Que deu trabalho Viu pessoal O tubeless Vai secando Aqui É claro que eu Dei uma relaxada Nos últimos meses Porque eu já estava Atrás de um outro Aqui um outro Reparo de macarrão Olha como que fica Por fora E Eu removi ele Da roda Para trocar o pneu E deixei secar Toda aquela camada Que estava ali Eu só tirei o excesso Do líquido Deixei secar E fui Fui removendo E virou isso aqui Como que eu fui removendo Só para explicar Para vocês aí Não foi De uma hora para outra Demorou Eu peguei Tirei um pouquinho Num dia A hora que tinha uma folguinha Eu ia lá E tirava mais um pouquinho Mas eu fui juntando Ele assim Fui girando E foi virando Esse rolo aqui E nos finalmente Aquele pouquinho Que ficava mais Eu raspava Esse próprio Bolo aqui Ele vai colando Naqueles pedacinhos Assim lá E vai limpando Está vendo Esse pneu Esse pneu Não teve problema Nenhum com o líquido O líquido No momento algum É um pneu próprio Para líquido No momento algum Ele teve problema De deformação De nada Então o pneu É recomendado Para você Quem quiser Rodar com câmera De ar também Pode rodar Mas Não imagino Que alguém Vai gastar Mais de 300 reais Em um pneu Para rodar Com câmera de ar Então Crossmark Crossmark 2 Um pneu Aprovadíssimo Apesar do valor Estamos no Brasil E é caro Mesmo Mas em termos De segurança É confiável Beleza Aí ó Eu pesei ele Nessa balancinha aqui Eu vou estar Posicionando melhor A câmera Direto na balança Para vocês verem A diferença Disso aqui Em relação a peso Tá Com esse aqui E aí eu tenho um líquido Aqui também Para ver o peso dele Para a gente saber Porque depois que ele seca Ele tem um peso Então ele é um pouquinho menor E Se você deixar Toda essa sujeira No pneu E for só repondo Vai chegar uma hora Que ele está pesando Isso aqui Tudo bem Ele continua tendo A eficiência De não furar De vedar Mas em relação a peso De esquece Beleza Então é recomendado Pelo menos uma vez Por ano Uma vez a cada seis meses Você fazer uma limpeza geral Esse ficou Muito difícil Porque já tinha Vários Várias marcas de selante Aqui E Deu um pouquinho de trabalho Mesmo assim Você consegue limpar 100% Isso aqui foi só na mão Tá Foi fazendo esse jeito Que eu falei para vocês Limpou melhor Do que as outras vezes Que eu limpei Esse pneu Eu vou deixar De reserva Para mim Porque você pode ter Alguma Imprevisto Um corte Alguma coisa Então vai ficar De reserva Aqui para mim Beleza Então vou estar Reposicionando Vou dar um pause No vídeo Vou estar reposicionando Na câmera aqui Para vocês verem A pesagem Dos itens Aqui Ok Vamos lá Então pessoal Não sei se vai ser Possível Vocês verem As medidas Mas vamos Primeiro pesar A câmera de ar 245,6 245,6 245,6 Show O pneu Olha lá Essa é a câmera De ar Agora Vamos Despesar O pneu Tinha que enrolar Ele aqui Para poder Vocês não vão ver Nada Ó 625,4 Pneu Bom Aí Já gastou Um pouquinho De borracha Vamos pesar Agora o selante Velho 71 gramas 71 gramas É Ah E o líquido Agora O líquido Esse é de 500 ml Ó 499 ML Então Na verdade Por que Que eu coloquei Esse líquido Aqui Mais Para a gente Saber Cada 100 gramas Cada 100 ml Quantos gramas Então Se ele Está dando Não arredondar Para 500 500 ml Então Cada 1 grama Cada 1 grama De peso Vai dar 1 ml Normalmente A gente coloca A primeira vez No pneu A gente coloca 150 E 50 E Ó Só O resíduo Que fica Lá Tudo bem Aqui está Um pouco Exagerado Porque eu já Deixei secar Para poder Remover Mesmo Mas vamos Colocar que você Só Não vai Limpando o pneu Só vai Acrescentando Líquido E vai Ficando Aquele Resíduo Lá Chega Uma Hora Que vai Estar Aí você Coloca 70 Mais 100 Já Deu 170 Aí Grudou Mais Um Pouquinho Aí Você Coloca Mais Vai Mais 150 Já Vai Dar Quase O Peso Da Câmera De Air Que É 245 Então Por isso Que é Importante Estar Sempre Limpando O Pneu Pessoal Estão Voltando Aqui Deu Para ter Uma Ideia Da Importância De Estar Limpando O Pneu Da Importância De Ter Um Pneu Bom Na Bike Tá Então O Que eu Queria Falar Para Vocês Hoje Era Um Pneu Tubles Câmera de Air Aí Fica A opção De Quem Quer Usar Câmera de Air Hoje A Maioria Do Pessoal Que Pedala Direto Está Evitando Usar Câmera De Air Bastante Gente Que Eu Conheço Já Está Passando Para Tubles Mesmo Ele Sendo Um Pouquinho Chato De Trabalhar Com Ele Uma Dica Que Eu Passo Para Vocês Toma Cuidado Em Lugar Que Vocês Dão Manutenção Tubles Porque Se A Pessoa For Só Repondo Vai Juntando Tudo Isso Aqui Isso Eu Deixei De Propósito Mesmo Que Eu Estava Querendo Trocar O Pneu Tá Mas Seria 70 Gramas Ali No Pneu A Toa Então Eu Estou Investindo Num Pneu Caro Por Causa Que Ele Pesa 625 Gramas Aí Aumentou Com Mais 70 De Líquido Resíduo De Líquido Ali Já Virou Um Pneu É Um Pneu Mais Dependência De De Não Furar É Outra Coisa Ele Desbalanceia O pneu Também Isso Aqui Porque Você Concorda Que Você Deixa A Bike Parada Né E Aí Vamos Por Ficar Dois Três Dias Naquela Parte De Baixo Do Pneu Vai E Seca Um Pouquinho Ali Então Ele Nunca Vai Secar Certinho Na Vai Que Numa Outra Posição Ele Seca Um Pouquinho Mais Aqui Outra Dica Importante Para Quem Usa Tubos Quer Começar A Usar Tubos Todo Dia Você Tem Que Pegar E Virar O Pneu E Mudar A Posição Que Ele Fica O Meu Eu Marco Com O Bico Então A hora Que Eu Paro Eu Deixo O Bico Na Posição Meio Dia Chega No Outro Dia Dou uma Girada E Muda Posição Que Eu Paro A Minha Bike Fica No Suporte De Parede Ali Então Eu Já Marco A Posição Do Bico E Já Muda A Posição Beleza Pessoal Dúvidas Vocês Deixam Nos Comentários A Medida Do Possível A Gente Vai Respondendo Tá Ok E Mais Para Frente Vou Estar Deixar Mostrar Ele Aqui Vou Estar Falando Um Pouquinho Mais Sobre O Picon Que É Um Excelente Pneu E É Recomendado Por Muitos Também Beleza Forte Abraço Pessoal Mais Uma Vez Se Inscreva No Canal Deixe Seu Like Deixe Comentários E Compartilhe Nossos Vídeos Fábio Lopes Canal Melhor De Bike Um A T Para Para H M T T T